Pira-se capa que eu adoro tanto Cheia de flores, cheia de encantos Ninguém compreende a grande dor que sente O filho ausente a suspirar por ti Tem outras plagas que valem a sorte Prefiro a morte junto de ti Amo teus pratos, os horizontes O céu e os montes que vejo aqui Pira-se capa que eu adoro tanto Cheia de flores, cheia de encantos